Boa noite, mais uma aula nossa aqui de sistema de refrigeração. Na aula de hoje eu vou começar com vocês falando sobre aquelas questões sobre compressores da aula passada. Então cada um de vocês vai explicar alguma delas. E na sequência a gente começa a falar sobre condensadores. Então para isso eu vou pedir, deixa eu ver com quem. É o Alexson primeiro. Então Alexson, você pode compartilhar sua tela aí e explicar sua questão. Boa noite a todos. Compartilhar a tela aqui. Bom, eu fiquei com a primeira questão de todas. Ela fala sobre... vou ler ela aqui, aí depois eu vou explicar. Com relação aos compressores dos tipos alternativo, espiral, parafuso e centrífego, julguem o item seguinte, subsequente. Para avaliar a eficiência volumétrica do compressor, além do volume específico do gás na sucção, é necessário conhecer a sua potência de compreensão instantânea na condição de operação imposta? Essa questão está errada. Porque não é necessário conhecer a potência de compreensão instantânea na condição de operação, né? Porque a eficiência volumétrica, ela está ligada diretamente à quantidade de fluido refrigerante que não é enviada ao sistema, né? Então, para entender a eficiência de um compressor, é preciso entender a admissão do fluido, né? E a descarga para o sistema. A eficiência volumétrica, ela é a relação entre o volume real do vapor bombeado pelo compressor e o volume físico deslocado pelo compressor, né? Onde a eficiência volumétrica é um parâmetro básico que é na análise do desempenho dos compressores alternativos. Ela é dividida em duas eficiências. A eficiência teórica e a eficiência real. A teórica é devida ao volume nocivo, né? Do ponto morto do compressor. E a real associa todos os efeitos, que são as perdas na compressão, né? Aqui temos a fórmula utilizada para calcular a eficiência teórica. Onde temos o V0 como volume nocivo, Vc, volume de cilindrado do compressor. Pd, pressão absoluta de descarga. Igual eu tinha falado, né? Que precisa entender a descarga do compressor, né? E Ps, pressão absoluta de sucção do compressor. E o Kzinho aqui, que é o expoência de politrópica. Esse Kzinho aqui está bem escondidinho. E eficiência real, que é a verdadeira eficiência do compressor, né? Ela associa todos os efeitos às perdas na compressão, como eu tinha dito. O que ela leva em consideração? Ela leva os efeitos de variação em temperatura do refrigerante ao entrar no cilindro. Variação de pressão que ocorre no refrigerante, quando passa através da válvula de admissão. As fugas de refrigerante das válvulas de admissão e descargas do compressor. Tem aqui, são representados cada um por esses símbolos aqui, né? Eu esqueci o nome deles, acho que é gama, se não estiver enganado. Matematicamente, que a eficiência volumétrica real pode ser expressa nessa equação aqui. Onde relaciona a eficiência volumétrica teórica. você vai multiplicar cada um por esses coeficientes aqui, né? Das perdas. Onde os coeficientes têm valores que... Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Acho que é gama T. Não lembra? É gama mesmo? Lâmbida. Lâmbida. O lâmbida T, que é referente à temperatura, varia de 0,90. Ele é maior ou igual a 0,90 e menor ou igual a 0,95. O referente à pressão é menor ou igual a 0,93 e menor ou igual a 0,97. E, por fim, o de fuga, de refrigerante, é maior ou igual a 0,95 e menor ou igual a 0,98. Aí, considerando esses valores para o coeficiente, pode escrever que... É, a eficiência real, ela é maior ou igual a 0,79 vezes a eficiência teórica ou menor ou igual a 0,90 a eficiência teórica. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Tá certo. Obrigado, viu? De nada. Agora, o próximo é o Arthur. Você está aí? Estou sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Então, eu vou compartilhar meu slide aqui. Olha aí se vocês estão vendo a minha tela. Está carregando aqui. Agora a gente está... Está vendo? Correto. Beleza. Deixa eu só aumentar a tela cheia. Vocês estão vendo a tela cheia, né? Sim. Então, beleza. Então, boa noite, pessoal. Eu fiquei com a segunda questão. Então, ela fala com relação aos compressores dos tipos. Os tipos alternativo, espiral, parafuso e centrífugo e o buíter subsequente. Entre os compressores mencionados, o centrífugo é aquele capaz de extingir as maiores vazões de gás. Então, essa afirmação, ela está correta. E agora eu vou explicar o porquê. O compressor centrífugo é indicado para grandes vazões e nele o ar é colocado em movimento por uma ou mais turbinas e a energia de movimento gerada é transformada em energia de pressão. No caso, ele tem um propulsor de alta velocidade, tem muitas pazes, que giram no alojamento, tem uma forma especial, como vocês podem ver nessa imagem. Aí, nas pesquisas que eu fiz na internet, eu vi que esse compressor, ele é bem conhecido pela sua alta capacidade de pressão. E mesmo que ele tenha um design mais compacto, ele é uma máquina muito robusta no seu funcionamento. Esse compressor, ele pode funcionar com rotações entre 15.000 RPM e 100.000 RPM. E também possui um resfriamento de ar entre os estágios, que faz com que o rendimento aumente de forma bastante considerável. E quando ele tem mais de um rotor, ele é chamado de multistágio ou então turbocompressor. E pode chegar a pressões acima de 25 bar. E eu vi que ele é muito usado também nas refinarias de petróleo, nas usinas químicas e tal. Então é isso. Isso aí. Muito obrigado. É utilizado nessas indústrias porque precisa de uma capacidade maior. Então, vazão maior, pressão maior de trabalho. Beleza. Valeu. Agora vamos para o Carlos Eduardo. Boa noite. Está me escutando aí? Boa noite. Está me escutando. Apareceu aí? Ainda não. Espera aí. Está carregando. Agora sim. Tudo ok. Então, minha questão foi a terceira questão. Então, com relação aos compressores do tipo alternativo espiral, scroll, parafuso estetrífico, julgo o item subsequente. O compressor do tipo scroll apresenta a vantagem significativa de sua manutenção pode ser realizada em campo, sem necessidade de recursos especiais para substituição dos rotores espirais. Aqui temos certo ou errado? Ela é uma questão errada, porque, como nós podemos ver aqui, ela pode ser classificada como um tipo hermético. Ou seja, ela tem uma carcaça blindada, isolando o conjunto de fora. E quando esses compressores se estragam, ou tem qualquer outro tipo de varia, o recomendado é a substituição deles. Só isso. A imagem foi muito rápida. Quer que eu volte aqui? Mostra lá para a gente por que ele é hermético, o que é a característica do hermético dele. Apareceu aí? Apareceu. Aqui, ó. A característica do hermético é o quê? Ele tem uma carcaça blindada. Ou seja, é soldado e não tem como fazer a manutenção. Para toda blindadinha. Isso aí. Isso aí. Igual, parecido com os de geladeira. Isso. Tá certo. Obrigado. Agora é o Daniel. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? Boa noite. Tudo ok. Vou apresentar aqui. Estão vendo minha tela? Está carregando. Apareceu. Ah, beleza. Professor, eu não preparei um slide. Eu vou apresentar aqui pelo site mesmo. Depois eu vou apresentar o meu cálculo que eu fiz no caderno. Vou tirar uma foto aqui. Vou apresentar depois. Eu fiquei com a questão 4. O compressor, que opera em regime permanente, é alimentado com ar, a pressão P1 e a temperatura T1. Descarregando o fluido a P2 e T2. O fluxo de massa de ar é 0,1 kg por segundo. Ocorrendo uma perda de calor de 20 kJ por quilo durante o processo. Considerando expressíveis as variações das energias cinéticas e potencial, a entalpia na entrada do compressor com 300 kJ por quilo e na saída com 500 kJ por quilo. A potência do compressor em kW vale. Então, primeiro a gente precisa fazer algumas considerações que foram dadas pelo enunciado. O compressor que opera em regime permanente. Isso significa que as propriedades não vão variar com o tempo. Isso é a pressão, a temperatura, vão permanecer as mesmas em um dado período de tempo. Esse fluxo de massa de ar significa que a cada segundo 100 gramas são transferidos durante o processo. e pediu também para a gente desprezar essas variações aqui de energia cinética e potencial, até porque o regime é permanente. Então, deixa eu só trocar aqui, deixa eu apresentar o meu cálculo. Está meio borrado aqui, eu não sei se dá para ver direito. Aqui eu anotei os dados aqui, o fluxo de massa, o calor rejeitado de 20 kJ por quilo e as entalpias aqui. O calor rejeitado, se a gente multiplicar pelo fluxo de massa, a gente tem o calor quente, né? O que foi rejeitado pelo sistema. Aqui a gente adota esse sinal negativo por convenção, por ser na entrada do compressor, é um fluxo que está entrando no sistema. A gente consegue esse calor quente, que é o que foi perdido pelo sistema, e depois a gente faz a variação das entalpias. Para descobrir o calor do processo. A gente multiplica a variação aqui de 500 menos 300, multiplica pelo fluxo, a gente acha 20 kJ. Depois a gente faz esse ajeitamento de fórmulas aqui, e para descobrir o trabalho do compressor, a gente pega o calor que entra menos o calor que saiu. No caso, a energia dos calores, né? O calor que entrou e do calor que saiu. Aí fica esse, fica aqui que W é igual a 20, que é o calor do sistema, menos 2, que é o calor que foi perdido. No caso aqui, menos com menos fica mais 20, mais 2. Achei esse valor de 22 kJ aqui, como potência do compressor. Só explica de novo por que o sinal é negativo. Aqui eu fiz uma pesquisa, eu confesso que quando eu vi eu não entendi muito bem. Eu dei uma olhada na internet, mas baseado no que eu encontrei, eles adotam como convenção. Quando o fluxo está entrando no sistema, eles adotam como negativo, e quando está saindo, é adotado como sendo positivo. É uma questão de convenção mesmo. Ok. Então é isso. Tá certo, obrigado. Falou. Agora vamos para o David. Está todo mundo me ouvindo bem aí? Ok. Vinícius, eu também não preparei slide, então eu vou mostrar o arquivo de Word, eu fiz no Word. Então vou abrir um, vou compartilhar a tela aqui. Está todo mundo vendo aí? Está carregando. Está ok. Então vamos lá. A minha questão não era uma questão das mais difíceis, então ela é bem simples, eu vou explicá-la bem rapidamente. Um eixo de um compressor, utilizado em um sistema de ar-condicionado, com o raio A, apresenta o momento de inércia polar aproximadamente igual a A. Então a gente sabe que o raio é um eixo circular, então para calcular o momento de inércia de um eixo circular, a gente usa essa fórmula aqui, que é πr elevado a quarta dividido por 2. Eu sei que o raio vale A. Então jogando na fórmula, eu simplifiquei aqui o π dividido por 2, que dá aproximadamente 1,57, que dá 1,57, e substituí o R pelo A, então dá A elevado a quarta. Então isso aproximando dá 1,6 A à quarta, que no caso é a letra C. 1,6 A elevado a quarta. É uma questão de resistência dos materiais com um pouquinho do compressor. É mais de resistência dos materiais, mas é bom lembrar. Vai ter outras aí também. Mas tudo bem, valeu. Obrigado. Agora a gente tem o Gabriel Alves. Boa noite, Luiz. Luiz, eu não tenho microfone no computador, eu tenho que usar duas pontas. Beleza, aceitei. Aí. Opa, peraí. Tem que mudar o computador, senão dá a época. Beleza. Peraí. Está aparecendo aí uma imagem? Peraí. Está carregando? Carregou. Vou apresentar a questão 6, que é, nos compressões rotativas, operando em regime permanente, a transferência de calor do fluido de trabalho durante o processo de compressão, normalmente é pequena e porque a vazão é muito grande e não existe condições para proporcionar a transferência de calor. Dessa forma, o processo de compressão em um compressor rotativo pode ser considerado. Aí eu trouxe a imagem do compressor rotativo. Aí temos as opções. Aí a opção que eu acho correta seria a diabática. Peraí, mostra aí a opção para a gente. Oi? Mostra as opções para a gente. Ah, tá. Travou aqui? Peraí. Travou a tela aqui. Tenta tirar e pôr de novo. Aham. Foi? Foi. Aí eu marquei com o adiabático, porque o adiabático, ele não possui transferência de calor. Então, é um sistema que é tipo isolado, que não permite troca de calor, como falou aqui na questão, que o compressor não tem troca de calor com o ambiente. Aí é a resposta que eu achei mais equivalente. Aí está perguntando, deixa eu ver o quê. Normalmente, a transferência de calor do fluido durante o processo é pequena, e a vazão é muito grande. Ok, dessa forma, o processo de compressão pode ser considerado. Adiabático. Adiabático. Adiabático é sem troca de calor. Sim, é uma definição boa. Mas se a gente falasse que era isentrópico, também estaria bem parecido. Mas como a troca de calor é muito pequena, e é quase nada, aí eu considerei como adiabático. Está certo, então. Obrigado. Obrigado. Agora a gente vai para o Gabriel de Moraes. Obrigado. 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 O outro Gabriel não está aí, não? Não? Não está bom. Vamos para o Gonzaga, então. Só me voando para a apresentação. Apareceu aí? Apareceu. Ô, Gonzaga, essa é a minha. Não, essa aqui é a oito. É que um é complemento da outro. Ah, tranquilo. Não observei. Essa aqui é a oito. Beleza, Gonzaga. Tenta falar mais perto do microfone, que sua voz está meio baixinha. Tá melhorou agora? Um pouquinho. Melhorou agora? Peraí, agora está chiando. Fala de novo aí. Melhorou? Tá, melhorou. Então, as figuras acima mostram elementos usados na construção de compressores, tendo como referência essas figuras julgo os itens subsecutivos. A figura 1, 2 e 3 corresponde a elementos de compressores do tipo paracuso, centrífico e axial, respectivamente. Aí está perguntando se é certa ou errada. Então, a primeira aí é o rotor de um compressor de paracuso. A segunda é uma parte de um compressor de tipo scroll. E o terceiro é de centrífico. Então, no site está falando que ela está certa. Já em outro site eu achei ela como errada, mas eu identifico ela como errada. porque essa segunda aí não é de um tipo de centrífico, é sim do scroll, pelo menos é o que eu acho. Exatamente, está errado isso aí, porque essa do meio aí a gente viu, é do tipo scroll e a outra sim. A gente vai ver a centrífico. Então, sim, beleza. Obrigado. Agora a gente tem o Gustavo. Boa noite, professor. O Gonzaga vai compartilhar a tela. Eu estou com um bug aqui no meu Meet. Não sei por que, não quer compartilhar. Tá bom. Apareceu aí? Apareceu. Na verdade, eu coloquei a imagem das figuras abaixo e não iniciar, eu estou falando em figuras acima. Eu só desconsidero. Está perguntando assim. As figuras acima mostram elementos usados na construção de compressores, tendo como referência essas figuras. Aí está pedindo para julgar os ídios subsecutivos. Para o compressor com elemento mostrado na figura 2, a única técnica possível de controle da vazão é a variação de velocidade de rotação por meio de um variador de frequência. Na verdade, é errado, porque não é essa técnica. Pode passar aí, por favor. Na minha justificativa, eu coloquei como é errado, porque, na verdade, a vazão pode ser controlada por variação da distância entre os eixos acêntricos. É isso aí, professor. Então, se a gente afastar um pouquinho os eixos ali, você vai abrir mais espaço para o fluido passar e, consequentemente, vai ter uma carga um pouquinho menor. Beleza. Beleza. Certo, um. Obrigado. Tchau, né? Agora é o Hugo. Boa noite. Está me ouvindo? Boa noite. Tudo aqui. Qual foi a que ele apresentou mesmo? A pergunta dele? Desculpa. A 9 que ele fez? A minha 10, então, né? Vou apresentar. Está vendo a minha tela? Sim, está carregando aqui. Tá. Ele fez essa aqui, né? Foi, né? Isso. Fez essa aí. Essa é de baixo. A figura acima mostra elementos usados na construção de compressores, tendo como referência as figuras, no caso, essas daqui. Gil, Guilherme, tem sido consecutivos. Entre os três compressores correspondentes aos elementos mostrados na figura acima, aquele correspondente ao da figura 2 é o mais indicado para vazões elevadas. E aqui no site está falando que essa questão está certa. Eu, pelo que eu estava pesquisando, esse centrífugo seria o mais indicado para vazões elevadas, né? Apesar disso aqui também ser bom. Porque, de acordo com as minhas pesquisas, ele é um do tipo rotativo, então ele tem a vantagem de a vazão dele ser contínua, diferente dos alternados. O que ajuda, mas eu vi que no centrífugo há uma maior diferença entre a... Variações de pressões criam maiores variações de volume, né? De vazão. Mas o que dá para explicar é isso, que por ser um do tipo rotativo, ele... A vazão dele é contínua, e por isso ela tem um índice melhor de continuidade. Não, mas em questão de vazão, realmente o centrífugo é melhor. Esse aqui é o 3, né? Sim, as vazões que a gente... Quando maior for a indústria, é mais provável da gente encontrar um centrífugo. É. Então, por isso, a vazão maior que a gente vai encontrar no centrífugo. Inclusive, eu acho que foi o Arthur que mostrou isso para a gente numa questão que eram as maiores vazões. Não sei se... Acho que foi o Arthur. Exato. Exato. Então, essa questão aqui eu acho que está um pouco errada. Que nem a que falava que essa aqui era um centrífugo. Exatamente. Ainda bem que vocês têm o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Beleza. Muito obrigado. Agora a gente vai para o João Pedro. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bom. Eu vou tentar compartilhar pelo telefone. Eu estou sem computador e minha casa está sem internet. Eu vou ver se eu consigo fazer pelo celular, tá bom? Beleza. Estão conseguindo ver minha tela? Estamos. Tá. Então, a minha questão é essa, né? Que os compressores são equipamentos que é a elevar a pressão e o volume de ar. Os princípios de trabalho desses equipamentos são de positivo deslocamento e dinâmico. Nessa linha de raciocínio, um dinâmico e outro deslocamento, respectivamente, são. Bom, o site aí está mostrando. Vai ser o difusor e o alternativo. Mas por que vai ser esses aí? O difusor, ele vai ser um dinâmico porque o surrecer a vazão ou a pressão do gás, no caso de ar, é continuamente. E os de deslocamento positivo, eles têm múltiplos estágios. No caso, ele separa o ar da atmosfera, comprime e depois manda para o balão. Igual no caso aqui que ele colocou que é um alternativo bistágio, que no caso é aquele de dois cilindros, que a gente encontra muito em lojas e oficinas. Mas ele é bem fácil de achar, que no caso ele comprime o primeiro estágio, ele vai comprimir para o segundo pistão e do segundo pistão que vai passar para o balão. E essa daí é a minha questão. Então, esse primeiro, esse dinâmico aí, quer dizer que ele é mais contínuo? Tem um estágio aberto? Isso, o fluxo dele é contínuo. Ele não tem separação entre a atmosfera e o, no caso, o balão, não. Ele sempre mantém a pressão constante para dentro do balão. Ok, então. Obrigado. Agora é o João Vitor. Boa noite, Vinícius. Opa, boa noite. Lucas, vai apresentar aí para mim. Beleza. Só um minuto que eu já estou abrindo aqui. Não, tranquilo. Então, minha questão é a seguinte. Em aplicação de pequeno porte, como geladeiras e ar-condicionado, é possível utilizar um compressor alternativo hermético, embora esse tipo de compressor necessite de secagem antes de sua carga, pois a presença de umidade pode danificar o motor. Essa questão lá, eu olhei no site e estava certa. Porque sabemos que os compressores alternativos são os compressores que usam pistão, né? Movimentar dentro de um espaço cilíndrico ou qualquer outro. E hermético significa totalmente tapado, impedindo a passagem de ar. Já os compressores alternativos herméticos são aqueles que constituem uma carcaça totalmente blindada, onde o motor e o conjunto de compressão estão encerrados num corpo só, impedindo o acesso interno. E isso resulta na redução de tamanho da carcaça, elimina o problema de vazamento com o selo. Eles também não permitem acesso aos componentes internos, para o caso de manutenção. Por que são usados em refrigeração doméstica? Pequena capacidade, chegando até 30 kW, mais ou menos, que é considerado pequeno. Não possuem vazamentos, devido à carcaça blindada. E são silenciosos, sendo assim mais efetivos também. Por que precisam ser secados? Porque possuem grande umidade, que pode causar corrosão, que irão reagir com óleo bifricante. A umidade vai ocasionar corrosão de válvulas, cilindros, compressor, e também ocasiona a decomposição do lubrificante, com a formação de resíduos que entupirão as válvulas. Nos compressores alternativos herméticos, a umidade é a principal caso de danos no isolamento elétrico, que causa circuito nas ligações do compressor. Como realizar a secagem? Através da evacuação, utilizando uma bomba adequada. Também nunca se deve utilizar o mesmo compressor para se fazer a evacuação, nem aplicar tensões sobre o compressor, porque pode ocasionar a queima do compressor. É o meu é esse aí. Obrigado. Isso aí mesmo. Idealmente, nenhum compressor gosta de trabalhar com umidade, mas isso aí, pensem que não tem manutenção. Então, qualquer excesso de umidade nesses compressores já é lixo. Por isso que a gente tem aquele dispositivo para separar a umidade antes de entrar no compressor, logo depois do evaporador. Beleza, valeu. O próximo já pode ir se preparando, que é o Lucas Máximo. Vou só no banheiro e já volto. Espera aí. O próximo já pode ir se preparando. Voltei, pode começar. Boa noite, galera. Pegando o gancho da questão anterior sobre compressores alternativos, bora lá então. O rendimento volumétrico, ele é parâmetro fundamental na interpretação do desenvolvimento dos compressores alternativos para aplicações frigoríficas. Há o rendimento do espaço nocivo e o real. O nocivo, ele vai dar um valor mais alto. Já o real, a questão do rendimento dele, ele tem que ser bem calculado, porque ele vai utilizar tudo que vai abater esse valor. A questão de alguma peça que já está desgastada, pressão e tudo mais. O rendimento volumétrico real dele é qual? Que é o que a questão está querendo saber. Isso é definido em porcentagem. Todas essas opções, a gente tem o 100, que é a nossa constante aí, como está falando em definir em porcentagem, certo? E como que a gente vai saber qual que é a fórmula correta? Primeiro de tudo, a gente precisa saber que nós precisamos da medida do volume do fluido, que vai fluir pela unidade de tempo. Isso é o que? A nossa vazão volumétrica que entra no compressor. E segundo, nós precisamos do volume varrido pelos pistões durante o seu curso. Ou seja, a quantidade do fluido que foi transferida por um determinado tempo. Isso daí a gente pode definir como taxa de deslocamento. Então, a nossa resposta aqui seria a letra A. Seria a nossa vazão volumétrica que entra no compressor, dividida pela taxa de deslocamento e, por fim, transformada, multiplicando por cento, que é a nossa constante. Beleza. Então, essa taxa de deslocamento é o volume varrido pelo quê mesmo? Pelo custo do pistão. Beleza. Obrigado. Agora a gente vai para o Lucas Tadeu. Boa noite, Vinícius. Boa noite, pessoal. Boa noite. Beleza. Minha questão é a número 12. A questão achei até simples também. Ela diz, ao contrário dos compressores dinâmicos, os compressores volumétricos utilizam a redução de volume como forma de aumentar a pressão. Um exemplo de compressor dinâmico é o compressor. Aí, dentro dessas alternativas aqui, os compressores de paletas, de lóbulos, de parafuso, de afragma, são compressores do tipo volumétricos. Então, sendo assim, resta somente o axial. Eu preparei um, achei um gif aqui no Google, achei bastante legal para servir como exemplo. Até mesmo o mesmo tipo de compressor utilizado nos aviões a jato, né? Também conhecido como turbos compressor. Como no próprio enunciado diz, os compressores volumétricos, que são os de paletas, lóbulos, parafuso, diafragma, eles utilizam a redução de volume para aumentar a pressão, né? E já os dinâmicos, eles utilizam a conversão de energia cinética em pressão, que seria o ar entra em contato com impulsores em alta velocidade. Aí, o ar acelerado, atingindo em altas velocidades, é escoado pelos difusores e, assim, comprimido, né? E seria isso. Então, seria a questão axial. Beleza, isso aí mesmo. Obrigado. Valeu. Agora é o Marcelino. Beleza, está me escutando aí? Ok. Tranquilo. Está vendo a minha tela? Tudo ok. Beleza. Bom, o meu aqui também achei uma questão bem simples também, essa que eu peguei aqui, é a respeito de, em uma torre de resfriamento, os ventiladores devem ser posicionados de tal forma que o ar se movimenta, se movimenta verticalmente para baixo. Essa é uma... Dizer que ele se movimenta verticalmente para baixo estaria dizendo que a gente está errado. Por quê? Bom, rapidamente, essa aqui é uma torre de resfriamento, beleza? Deixa eu mostrar rapidinho as partes dela. Então, o que acontece? Para que serve uma torre de resfriamento? Ela basicamente vai querer pegar, você quer pegar essa água quente, esse fluido quente, de algum processo da indústria, e você quer esfriar esse fluido, esse líquido. Você vai inserir esse líquido quente em uma tubulação mais alta, na parte mais alta, que ela vai bater em um objeto que vai borrifar essa água em cima de uma... O pessoal fala carcaça, mas também é considerado uma colmeia, também o pessoal chama bastante colmeia, que nada mais é que um lugar onde é que essa água vai bater e ela vai ficar em contato com essa carcaça, com esse objeto geralmente metálico, com o maior tempo possível, para você conseguir trocar o calor ali com o ar e com esse metal. E aí, tá, e o que acontece? Deixa eu... Tá. Aí, aqui embaixo, acontece que depois que essa água passar por toda essa colmeia e perder o calor dela, ela perder a temperatura e tudo mais, ela voltar a condensar, ela vai cair aqui embaixo aqui, onde é que vai ser a bacia de água fria, onde é que vai ser o reservatório, né? Daqui desse reservatório, ela já vai estar fria, ela pode voltar, a tubulação de saída aqui para voltar para os processos da fábrica, que agora vão pegar lá a água fria, né? De novo. E aí vai o ciclo, né? Então, deixa eu só... Passar para o próximo slide aqui. Esse aqui é só um funcionamento, só uma esqueminha bem simplesinho, só mostrando como é que funciona, porque o que é que acontece? O ventilador fica instalado aqui em cima, né? E a questão está falando que seria o contrário, que então o ventilador, ele faria o quê? Ele faria que essa coluna de ar fosse para baixo, né? Tipo, vertical para baixo? Não, errado. Porque, de acordo, por exemplo, com esse próprio esquema aqui, que foi tirado dessa ponte aqui, desse PDF, que o rapaz fez sobre um artigo sobre isso aqui, você quer que o ar flua para cima, passando pela colmeia que fica aqui. Então, você quer que ele vá para cima. Por isso, a questão estaria errada. E é isso aí. É isso aí. Você pegou uma matéria que a gente vai ver hoje, de torre de resfriamento. Não sei se vai dar tempo, mas a gente vai abordar bastante isso aí, todo esse conceito que você falou. Mas está tudo certo. Tudo que você falou está certo. Legal, fechou. O Marco, você está aí? Não, né? Ou está? Não, né? Beleza. Tem o Marco Antônio. Oi. Então, agora é contigo. Eu vou apresentar aqui só um... Está aparecendo aí? Está. Vamos lá. Minha questão ficou essa aqui, né? Com referência à figura acima, que ilustra um compressor de uso comum em Chile, de central de água gelada, que se mantém em sistema de ar-condicionado em edifícios. Assinala a opção correta. A questão... Aí, está falando, trata-se de um compressor de parafuso? Sim, dá para todos notar aqui que, nesse item 6 aqui, é um compressor de parafuso. Mas com construção hermética? Não. Por quê? Os compressores herméticos, eles possuem um motor acoplado, né? E também as aplicações é de pequeno e médio porte. Aqui mesmo na questão fala que mantém sistema de ar-condicionado em edifícios. Então, teria que ser de grande e... Como é que eu quero dizer? De grande porte, no caso. A questão B, então, a questão A é errada. Trata-se de um compressor de parafuso. Como eu falei, sim. Do tipo aberto? Não, está errada. Por quê? O compressor tipo aberto, ele... Ele é conduzido por eixo e correia, né? E polia. No caso, esse aqui não é, né? Vão pular a C. A D já fala. Válvula de capacidade de velocidade. Speed, capta-se, valve. Válvula, identifica na figura pelo número 9? Não. Por quê? Pelo que eu pesquisei, essa número 9 é uma chamada de válvula corrediça, né? Que se chama slide valve. O que que fala? Tem como função de controlar a capacidade de compressor pelo ajuste de frequência de rotação de parafuso? Não. A questão... Essa questão, essa speed, válvula... Ele fala assim, como fala para controlar a rotação do eixo ali. Então, está totalmente errada. A letra E. Trata-se de um compressor de lóbulos? Não. Por quê? O compressor de lóbulos, ele apresenta dois rotores que... É um sistema de rotor, né? Que gira em sentido inverso. Então, a questão mais correta que ficou aí é a letra C, que fala o número 9 indica a válvula de corrediça, né? Que nada mais é que sua função é controlar a capacidade pela modificação de vazão. No caso, a vazão do líquido, né? Que é disponibilizado ao sistema. Então, essa é a questão mais certa. E a número 9, é o item C, né? Que é... Identifica aí o número 9, que faz controlar a vazão aí desse líquido que passa pelo... Passa ali pelo eixo parafuso ali. Isso aí. Vamos lá no material que a gente... Que eu mostrei para vocês. Tinha essa válvula que fazia esse controle da carga da vazão. Agora é o Matheus Cândido. Vinícius, estou entrando aqui já para compartilhar aí. Beleza. Beleza. Por isso, eu ia, Vinícius, ou não? Ainda não. E agora? Agora está carregando, mas tem um eco. Vê se você está em dois equipamentos aí, se você desativa o áudio de algo. Agora parou de dar eco? Parou. Beleza. Então, vamos lá. Eu fiquei com esse exercício aí. Acerca das máquinas térmicas e dos ciclos termodinâmicos, julgo os itens seguintes. Em um compreensor de ar de dois estágios, a retirada de calor do fluido entre os estágios diminui o trabalho total de compreensão. Aí, essa afirmação está correta? Aí eu busquei num livro que falava de compreensão e falou. É possível determinado, medindo as pressões e temperaturas na entrada e na saída do fluido que está sendo comprimido. Porém, na determinação é aproximada. A melhor forma de fazer isso é trabalhando com o diagrama termodinâmica experimental, determinando o trabalho entregue ao fluido em cada movimento do pistão. Sendo assim, fazendo total diferença quando retiramos o calor do fluido. Então, volta lá na questão rapidinho, só para eu ver o que está rapidinho. Pergunta se diminui o trabalho total da compreensão no final do processo e fazer retirada do calor do fluido. Se você retirar o calor do fluido, você diminui o trabalho. É, se você diminui o trabalho é só você fazer uma conta lá pela área também. Isso. Para você ver. Dá uma diminuiçãozinha. Exatamente. Ok. Tá certo, obrigado. Agora o Matheus Dias. Não está? Ok. Se ele não está, temos o Matheus Nassif. Oi, boa noite. Boa noite. Eu vou compartilhar aqui. Estou achando que eu resolvi a questão errada, mas como o anterior não resolveu, pode ser ela, né? Pode. Apareceu aí? Apareceu. Então, eu acho que eu resolvi a questão 20. Eu devo ter contado errado. Eu resolvi essa questão aqui. Mas acho que está certo. Que é a última da página 2. É, sem a 20. É. Com relação ao compressor de diafragma, considere as afirmações abaixo. E na afirmação 1 aqui, está falando que o compressor de diafragma é uma máquina alternativa de deslocamento positivo, que utiliza um pistão para deslocar um fluido hidráulico, que aciona um diafragma que realiza a compreensão do gancho. Eu pesquisei na internet, encontrei um material aqui da Unicamp, o Fiscar, e aqui esse slide sobre máquinas térmicas. Na página 7, ele entra um pouco aqui dentro em compressor de diafragma. Aqui tem uma ilustração do que seria, e aqui ele fala que a área amarela ali no meio do desenho corresponde a um espaço ocupado por um fluido que atua com fluido de trabalho. Este fluido é comprimido pelo pistão, que por sua vez comprime o diafragma, provocando seu deslocamento. Essa afirmação é exatamente o que ele falou aqui na alternativa 1. Ele fala que ele é um deslocamento positivo que através de um pistão desloca o fluido acionando o diafragma. Então, eu marquei que essa estava correta. A alternativa 2 fala que o emprego de materiais de alta resistência na fabricação do diafragma permite a compressão de gases quentes e a utilização de elevadas razões de compressão no compressor de diafragma. Eu também coloquei como correta, porque aqui tem um... Aqui nesse site que eu encontrei, é que ele explica um pouco o que são os compressores de diafragma. Ele fala que eles são acionados mecanicamente ou hidraulicamente. E os compressores mecânicos são usados com pequeno fluxo e baixa pressão. Ou também como bombas de... E aqui já fala que os hidráulicos, eles podem ser utilizados para aplicações de alta pressão. Então, como é que ele falou, compressão de gases quentes e elevadas razões de compressão, eu julguei como correta também. E no item 3, ele falou que a configuração do elemento de compressão de diafragma não existe lubrificação para as vedações do pistão e da aje, como ocorre nos compressores alternativos de pistão. Para mim também está correto, e eu dei uma verificada aqui neste material, neste site, ele fala que através da membrana, o êmbolo fica separado da câmara de sucção e compressão, ou seja, o ar não vai entrar em contato com as partes deslizantes do compressor de membrana. Aqui nós temos uma ilustração, então o ar sempre vai estar livre de resíduos. Então, por isso, por causa dessa membrana, aqui também eu encontrei uns slides, que ele fala que as vantagens do compressor de membrana ou de diafragma é que ele não necessita de lubrificação. Eu imagino que é por causa da membrana, que ela, por não deixar que aconteça a mistura entre ar e substâncias ali, óleos, além de proporcionar um ar puro, sem misturas, ele não exige a lubrificação para vedações do pistão e da aje. Então, de acordo com isso, eu marquei que todas estavam corretas, de acordo com o site, é isso. E é isso. Tá certo, obrigado. Por nada. Agora nós temos o Murilo. Tá bom, Murilo. Ele avisou mais cedo que estava com... Alô? Alô. Opa, chegou. Eu vi que está entrando e saindo aí direto. Está tendo algum problema aí na internet? Ele avisou mais cedo que estava ruim lá para ele. Beleza, a gente deixa ele por último. Vamos lá para o Theo. Boa noite, está me ouvindo aí? Boa noite, estou aqui. Iniciar a apresentação aqui. Está vendo aí? Ainda não. Agora está carregado. Certo. A minha questão é essa, a questão 22. O compreensor é uma máquina que serve para comprimir um fluido compreensível, como, por exemplo, o ar. Que é determinado... O determinado compreensor de ar possui outros componentes, além desses componentes, né? A biela e a árvore de manivelas. É certa afirmação de que esse compreensor é do tipo. Bom, a gente tem essas seguintes alternativas, né? O centrífugo, que ele funciona tipo uma turbina. Que no seu eixo, ele tem um rotor que pressuriza o ar. Então, não é esse, né? Tem os raízes, ou root, que funcionam como um supercharger, que pressuriza o ar através de duas barras de rosca, que giram em sentidos opostos, né? O rotativo, que ele é muito usado em geladeira e em ar-condicionado, ele funciona da seguinte maneira. Ele tem um rotor excêntrico, que gira dentro de um cilindro, e assim ele pressuriza o ar. A alternativa D, que está errada, né? E a resposta correta, que é a letra E, o compressor alternativo. Aqui tem uma imagem, que representa melhor esse compressor. Ele tem um êmbolo, né? Que é o pistão, que assim que ele desce, ele faz sucção do ar. E assim que ele completa a volta no virabrequim, né? Ou na manivelas, ele pressuriza o ar e completa o ciclo de descarga dele. E é isso mesmo. Ok, então isso aí é o que mais parece com o motor de carro. Isso, é bem semelhante. Ok, beleza. Thiago? Tá chegando aí? Tá, tá caindo. Quando aparecer, vocês me falam. Já apareceu. Beleza. Eu coloquei em tela cheia aqui, tá dando pra ver tudo certinho? Tá. Tranquilo. Bom, a minha questão, ela era relacionada com transporte de carga, né? E tinha que analisar essa assertiva aqui. O moitão é a combinação de polias que permite a capacidade de um sistema de elevação seja multiplicada. O que reduz a velocidade de elevação. Lá no site ela me deu o que era certo, né? E pra gente poder analisar isso aqui, primeiro a gente tem que entender como que funciona a elevação de carga, assim. Sendo bem sucinto, bem rápido. Quando a gente, quando se trata de polias e a gente quer levantar determinado peso, a gente tem que aplicar na outra extremidade da corda que passa pela polia fixa, e a gente tem que aplicar uma força igual ao peso pra poder levantar. Isso teoricamente, né? Se a gente colocar mais uma polia dinâmica, né, a corda passa pela polia fixa, depois pela polia que ela é fixa ao peso, ou seja, ela se movimenta junto com o peso, e a extremidade é fixa, acaba que essa polia móvel se torna multiplicador do nosso fator aqui. Então, a nossa força é igual ao peso dividido por 2. Se a gente adicionar mais uma, essa outra polia também se torna um multiplicador do nosso fator. Então, é dividido por 2, dividido por 2 outra vez. Então, a gente tem que aplicar aqui na corda uma força de peso dividido por 4. Do peso dividido por 4, né? Isso na teoria. Agora, falando do moitão, o moitão, eu trouxe aqui esses exemplos pra gente dar uma olhadinha, mas moitão tem ele de duas polias, de quatro, isso aí vai depender. E um deles, obrigatoriamente, tem que ter a orelha, que é esse negocinho aqui na pontinha, pra poder amarrar a corda. O outro não precisa. Eu fiz, tentei desenhar aqui mais ou menos como é que seria a representação. Nesse caso, utilizando um moitão de 3 polias, a corda passaria por essas 3 polias, lembrando que o de cima é fixo, e o de baixo, ele se movimenta junto com o peso. Então, a corda passa pelas 3 polias dos dois moitão e é amarrada lá na orelha. Dessa forma, cada polia se torna um multiplicador e aqui a gente tem um fator igual ao peso dividido por 8, a força que a gente tem que aplicar nessa corda, né? Então, voltando pra nossa afirmação, um moitão é uma combinação de polias que permite que a capacidade de um sistema de elevação seja multiplicada. Até aí, tá certo. Até porque a nossa capacidade de elevação, ela é multiplicada aqui na inversão aqui, né? Acaba com 8, vai lá pra nossa força. E a segunda parte, o que reduz a velocidade de elevação, também tá correta. Porque quando a gente fala desse sistema de elevação, a cada vez que a gente consegue adicionar um fator aqui, esse fator também, ele é aumentado na proporção que a gente puxa a corda. Nesse caso aqui, por exemplo, como a gente tem um fator 8, o mesmo acontece com a quantidade que a gente tem que puxar. A cada 80 centímetros que a gente puxa de corda, a gente consegue levantar 10 centímetros do peso. Então, acaba que a assertiva num todo, ela se torna correta. Lembrando que essa função aqui, ela é teórica. Na realidade, não acontece. Até porque a gente tem que colocar aqui o peso da polia, o fator de atrito também das polias. Então, tem muita coisa que muda aí. Mas, por enquanto, é isso aí. Obrigado. Bom, tá bom, viu? Essa questão aí, pode não ter muito a ver com compressores, porque eles colocam isso, coloquei lá, o tema de compressores apareceu isso. Mas dá pra gente ter uma noção que os compressores que precisam de um motor externo, aqueles que precisam de polia, a gente pode fazer um controle da velocidade do motor, através de adição de mais polias, de uma relação um pouco melhor ali do transporte, da rotação do motor pro compressor. Então, porque o compressor não vai precisar ficar sempre na mesma velocidade. A gente tem que fazer uma variação. Então, com isso, a gente pode mudar o sistema de polias para que isso aconteça. Essa matéria aí que o Tiago explicou, eu creio que vocês devem ver lá em tópicos com o Tiago, não é? Com o outro Tiago. É, acaba que essa parte aí a gente já viu, já foi passada lá. Essa parte específica de sistema de elevação, ela é bem simples, né? Então, foi passada bem rápido lá, mas o Tiago já passou pra gente. A gente tá vendo mais cintas. Esqueci o nome agora. Não, beleza. Eu mesmo faz milênios que eu vi isso aí. Agora vamos lá pro próximo. É o Vitor. Boa noite. Boa noite. Confirma aí pra mim enquanto eu aparecer, por favor. Apareceu? Peraí, tá carregando. Agora foi. Então, minha questão é essa aqui, ó. Compressores alternativos e os acionadores devem ser desarmados por meio das chaves ISA, pelo menos uma vez por ano. para se verificar a adequação de sua atuação. Tais chaves são usadas somente quando é a justificativa para tal. Aí, como falou dessas chaves, eu achei que a lista das chaves que precisa, né? O passo a passo de como... E aí, a letra A acerta, baixa pressão do óleo. Um dos poucos... Foi mal, pulei aqui. Um dos poucos desarmes essenciais deve ocorrer quando a baixa pressão do óleo do cárter. E aí, o que é que isso acontece? Pode acontecer vazamento, inclusão desse óleo com líquido. Então, essa baixa pressão pode atrapalhar a troca de calor, né? Do compressor. E, além disso... Deixa eu ver... Deixa eu ver... A manutenção... A primeira manutenção do compressor é feita após 100 horas da primeira ligada dele. Depois, isso é anualmente. Então, a questão quer dizer que essa... Esse é um dos casos que pode ocorrer necessidade de manutenção, né? Aí, tá falando aqui da baixa vibração do corpo do compressor. É uma coisa boa, né? Não ter compressor. Além de que esse tipo de compressor normal tem vibração. Baixa temperatura do gás exame também não é. Nível baixo de montante do vaso de separação da humildade também não. Nível baixo de montante de purificação. Basicamente é isso. Ok. Ok. Que é do alternativo. Beleza, valeu. Agora... Vamos lá para o Vinícius Matheus. Boa noite, tá me ouvindo aí, beleza? Tudo ok. Deixa eu pôr para apresentar aqui. Apareceu aí? Tá carregando. Mais uma questão de polícia. Vamos lá. A configuração de cabeamento mostrado na figura abaixo é denominada cabeamento exponencial, pois o valor da força F que deve ser aplicada para elevar uma carga de peso P diminui exponencialmente em função do número de rodando as móveis. Isso aqui era para marcar certo e errado. Eu esqueci de arrumar a alternativa, mas é certo e errado. Beleza. Nós olhando aqui, cabeamento exponencial, para quem já conhece o modelo, como funciona o cabeamento exponencial, vai conseguir identificar e já falando, já vai ver que isso aqui realmente é um cabeamento exponencial. Agora, vamos fazer análise para ver se realmente é um cabeamento exponencial e se o peso diminui exponencialmente em função do número de rodando as móveis. Em duas forças. É, para começar a explicar aqui, vou dividir aqui por etapa. Vou começar só com uma rodana fixa. Vamos pôr, tem a rodana fixa e você quer erguer um peso. Esse peso tem a carga P, forçado para baixo. Esse peso vai resultar em uma tração no cabo. Essa tração vai ser igual à força que você vai ter que fazer para erguer o objeto. Ou seja, a força que você vai ter que fazer vai ser igual ao peso do objeto, com somente uma rodana fixa. Aí pegando mais uma rodana, aí vai ser composto aqui uma rodana fixa e uma solta. Aí como é que faz? Você faz a distribuição de força, vai ter a força peso atuando. Só que aqui você vai ter a força peso atuando na polia solta, que ela é fixa na polia solta. Aí aqui você vai ter duas forças de tração, que é numa extremidade do cabo e na outra. Aqui eu chamei de TD, tração direita e T. Esse T vai ser igual à força. Vou começar a explicar aqui do jeito que eu anotei. Aqui nós sabemos que para manter esse esquema aqui em equilíbrio, a força de tração T mais TD tem que ser igual a P. Aí nós sabemos também que a TD é igual ao T. Por a polia ser móvel, ela vai entrar em equilíbrio e vai fazer com que as duas trações sejam iguais. Aí vai ter T mais TD é igual a P, condição de equilíbrio. T vai ser igual a TD, aí nós substituindo TD por T vai ter 2T igual ao peso. Aí nós passamos o 2 dividindo, vai ter... Aí o T nós sabemos que é a força que vai ter que executar e vai ver que a força para você executar vai ser o peso dividido por 2. Esse é um esquema de uma polia fixa, uma rodana fixa e uma solta. Aí pegando aqui no esquema de 3 polia, é o mesmo raciocínio, só que aqui, cada vez que você vai arrumando uma rodana, você vai dividindo tudo por 2. Como mostrado aqui, ficou meio confuso, mas eu vou tentar explicar. A força que você vai ter que fazer, ela vai ser igual ao T1. Esse T1, nós sabemos que o T1 mais o TD1 é igual à força T. Que aqui ficou para cima a força de tração, mas é a mesma força que vai trazer essa rodana para baixo. T1 mais TD1 vai ser igual a T. E TD1, não, T1 é igual a TD1, que ela é a distribuição igual para as duas extremidades. Aí substituindo vai ter 2T1 é igual ao T. E ao T, como mostrado aqui no anterior, o T nós já sabemos que é peso sobre 2. Aí substituindo aqui o peso sobre 2 no T1, ainda vai ter peso sobre 2 dividido por 2. Aí vai ter que T1, que é a força que o cara vai ter que fazer, vai ser o peso dividido por 2 vezes 2. Aí que tá, se a gente for analisar, cada polia que está aparecendo, polia solta, vai dividir tudo por 2, igual mostrado aqui. Aí vai vir a equação exponencial, que vai ficar uma função da força em relação ao N, que é a quantidade de rodana. A quantidade de rodana solta, a fixa não entra aqui. Se tiver só uma fixa, a gente já sabe que é o valor do peso, a força. Aí a função vai ficar F de N igual ao peso, dividido por 2 elevado ao número de rodana. Aí se a gente traçar um gráfico, a gente vai ver que quanto maior o número de rodana, rodana livre, vai ver que menor vai ser a força que o cabra vai ter que fazer. É isso. Beleza, valeu. Mais uma questão aí de polícia, no meio de compressores, não tem muita água não, mas tudo bom. Gostei da informação. Interessante. Agora, bora para... Vinícius Silveira. Opa, peraí, vou apresentar aqui. Vinícius, pode apresentar aí, para eu poder apresentar aqui. Pode chamar o Vinícius, para isso. Valeu. Tá, aparece a Nip6? Tá carregando. Agora apareceu. É, então, eu, mas o Yuri, nós pegou e fez a mesma questão, porque nós tinha que, no nosso grupo, tinha 7 pessoas, né, e sobrou só 6 questões. Então, aí o jeito que nós arrumamos, tipo assim, de todo mundo falar um pouco, tal, não ficar, tipo, questão repetida, foi pegar aí, a gente pegar e fez a mesma questão. Então, aí, e para não ficar, tipo, nossa questão, como na nossa divisão tinha sido a última, e era uma questão muito simples, a gente pegou e trocou com, muito simples assim, né, muito pequena, para duas pessoas explicarem. A gente pegou, para ficar dividido melhor, trocou com o Murilo. Então, a nossa questão seria a... Nossa questão seria a 21. Aí, a questão é essa aí, ó. O compressor de refrigeração alternativo, cujos componentes mecânicos e elétricos acham-se encerrados dentro de uma carcaça composta de duas partes soldadas, é um compressor do tipo. Então, dado essas características aí, é que é saber qual tipo de compressor que tem essas características aí. Então, ele falou, né, que esse é um compressor alternativo, ou seja, é um compressor que tem seu movimento baseado de um pistão, né, movimento dentro do cilindro, que é aquele caso parecido com um motor, né, e que o motor e o compressor, que seria a parte mecânica e elétrica, vai ser, vai estar junto, dentro de uma carcaça selada, é, igual você falou, que encerrados, ou só, vai estar soldado, né, dentro de uma mesa, mesmo, o carcaça. Então, vamos para as alternativas. Primeira alternativa, a letra A, fala que é o compressor aberto. Aí, a característica principal do compressor aberto é o motor ser separado do compressor, né. Então, aí, a gente já pega e já descarta, né. Então, aqui, como vocês podem ver aqui, é o motor, fica, esse daqui é o motor e aqui fica o compressor. Esses compressores de ar aqui também, que a gente vê muito aí, né, essas oficinas pequenas e tal, é esse mesmo modelo, né. Na questão da refrigeração, eles são usados mais em grande escala, né, para, para comprimir a amônia, para a câmara fria, assim, de frigorífico, esses trem. E, por isso ser separado, né, a manutenção dele é bem melhor, dá para você fazer manutenção lá no local mesmo. Se quer mal motor, você só troca o motor e está bonito e tal. Mas, não é essa, essa questão não é a certa, então. E agora, aqui, é o hermético. A principal característica do compressor hermético é o motor ficar junto com o compressor. E, então, aí já vai para o, já encaminha para ser certa, né. Então, aqui, né, ele tem o pistão aqui, então, já encaixa no, no compressor alternativo. E, aqui, tem o motor elétrico, tá, a imagem não está, tipo assim, não dá para distinguir o que, que é o que, mas está apontado aqui certinho. Tem o motor elétrico aqui e tal, vira o eixo, e aqui em cima está o pistão aqui, a câmara, o cilindro, onde que vai, vai comprimir o ar. E, esse, ele é soldado, né, que não tem como você ir lá e ter acesso ao motor, acesso ao compressor, assim, separado, de uma forma mais fácil, que vai ser soldado, né. Então, igual falou, igual falou aí mesmo, vai ser selado, os dois juntos, e esse, esse tipo de compressor, ele é usado mais para a parede de ar-condicionado, de baixa potência, essas coisas. E, do mesmo, seguindo a mesma linha de raciocínio, né, sua manutenção é mais difícil por essa questão dele ser soldado, né, de não ter como você abrir ele fácil, assim, tal, e não ter como você separar, você separar o, o motor do compressor. Então, caso, caso dê algum problema aí, provavelmente, você vai ter que fazer uma troca completa desse, desse sistema. Então, essa aqui é a nossa questão correta. Aí, agora, o Yuri vai pegar e vai, vai falar o restante das, o restante da questão. Deixa eu só mutar meu áudio. Todo mundo me ouvindo? Então, a letra C seria o compressor de parafuso, né, igual o pé de enunciada, ela já está errada, porque o compressor de parafuso não é um compressor alternativo, né, mas sim, rotativo. E a união da cacaça dele é dada por parafuso, também não é soldado. Aí, já, a alternativa fica errada. Pode passar, viu? A letra D seria o compressor scope, ele também não é um compressor alternativo, mas sim um compressor rotativo, porque essas duas partes dele são separadas em forma de espiral, uma delas fica fixa, uma delas fica fixa, e a outra vai girando contra ela inversamente. Aí, por ele não ser um compressor alternativo, também está errado. Pode passar, Vinícius. E a letra E está errada, porque o compressor semi-hermético, o que difere ele de um compressor hermético é justamente a sua carcaça sendo unida por parafuso. Então, já está errado também, porque o enunciado pedia que a carcaça fosse soldada. Ok, ok. Valeu. O Murilo conseguiu voltar ou não? Alguém? Não? Não? O Murilo deve ter dado problema à internet, que sumiu até do WhatsApp. Beleza. Então, deixa eu ver o que a gente faz. Vamos. Ele estava preparado já, a gente tinha até mandado o arquivo dele. Então, depois a gente faz isso. Faz o seguinte, vamos dar uma pausazinha aqui de cinco minutos, e depois a gente volta. Beleza. Então, está certo, gente. Daqui a pouco nós voltamos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto